E olá galera, eu e a Stephanie estamos aqui que ela já está querendo nadar, ela já está querendo ir para a nossa aventura. A gente vai no Criativo tentando achar a vida dos villagers e também a gente vai tentar morar lá para a gente se abrigar. A gente vai já tentar. Stephanie, fique aqui do lado para os nossos amigos do YouTube ver. A gente já está com toda a nossa armadura equipada. Está na cama? É, a gente já vai pegar a cama. Já peguei a minha cama aqui. Não, eu vou cada vez falar isso. Eu já peguei a cama e estou só fazendo aqui o rolê. Eu só estou ficando aqui esperando a largada. Quando que ficar de noite a gente não vai montar casa, a gente vai sem casa mesmo. A gente vai desistir na primeira vez. Né Stephanie? Vamos nadar. Calma, a gente tem que ir. Bora. O mapa, o mapa. Deixa eu pegar o mapa. A gente vai conseguir tentar pegar a vila dos golos. Então galera, a gente vai tentar pegar a vila deles. Aí a gente vai tentar criar uma vila. Quer dizer, a gente não vai tentar criar uma vila. Está aqui. O mapa já está aqui. Olha para cima. O cara. Desce dentro. Depois a gente brinca. Galera, depois a gente brinca. Depois a gente brinca.